Aí pessoal, o riozinho de água doce, o oásis aqui, as falécias de arraiá de ajuda, aqui a brincadeira é grande, a pessoa escolhe o cantinho lá do canto, lá, a cortina pra ir, e olha aqui gente, olha do outro lado, ali era o riozinho né, olha só o riozinho, deixa eu até mostrar pra vocês, aqui tá o riozinho, o riozinho vem, em Congo, todo riozinho, ou rio, ou córrego, pra ele ser grande, ele vem pro mar, olha só, olha que beleza, ele vem pro mar, ele tá fazendo aquela curva lá, ele vai passar por aqui, vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês, olha aqui que coisa linda gente, água limpinha, brotando das montanhas, das falécias de arraiá de ajuda, e aqui, ele vai e lá, ele se foca, e lá ele se torna grande, lá ele se torna o mar, e aqui gente, olha que coisa mais linda esse mar, aqui nós estamos na praia de Pitinga, Porto Seguro, arraiá de ajuda, arraial de ajuda né, tá ajuda, aqui o mar gente, ele é esse verde, e o mais interessante é que ele é, ele parece que ele cai lá pra baixo, parece que, como aqui não tem montanhas nem nada, você vê o mar caindo, então, vou puxar aqui pra ver se consegue ver esse infinito do mar, é muito bonito, olhando daqui, quero ver a filmagem, como é que vai ficar, toda socorro, e aqui gente, só pra terminar, aqui tem potes pra alugar, tem, eu falei de algumas coisas aqui, acabei não falando de outras, aqui também é conhecido, como as falécias né, o arraiá de ajuda, e diz aqui no Google, que as falécias, as falécias são as falécias, significa terra branca, que provavelmente tem a ver com aquela falécia, lá na frente é isso aí gente, Porto Seguro, arraiá de ajuda, praia do Pitinga Essas aqui são as falécias vermelhas, essas falécias são erosões gente, causadas principalmente pelo mar, pela água, pela chuva, pelo vento né, é, essas falécias, elas são feitas em milhares de anos, é difícil imaginar que o mar, que aqui está, bate lá em cima né, deve ser uma onda de 30 metros, eu fico imaginando isso, não sei se estou correto, mas de qualquer forma é uma visão assim, ao mesmo tempo em rute, embaixo tem as, as plantas nativas, e eu estou querendo chegar, lá naquelas varinhas brancas, lá nas falécias brancas, que dão origem, aqui a vila das falécias, tem uma vila lá atrás gente, lá em cima tem uma trilha, eu vi um casal, andando agora há pouco, e acho que está pronto até rede lá em cima, rede, descanso, quem conhece aqui já vem com tudo, vem com comida e etc, gente, porque aqui, barraca tem lá pra trás, aqui nós já estamos andando uns 3, 4 quilômetros, aí pessoal, em Porto Seguro, uma pitaia, nascendo na areia, aqui são os pés de pitaia normal né, aqui é uma pitainha, eu já encontrei isso lá em Alagoas, vou deixar para os passarinhos acabar de comer aqui, é isso aí, aqui gente, ali é o Oasis gente, Lagoa Azul, ali a gente vai tomar uma água, um pão de coco, água normal, isso aqui tem 2 quilômetros de praia, aqui se você não traz água, você morre aqui, mas olha aqui o Marzão, aqui chama-se Lagoa Azul, tudo a ver né, sabe que aqui é uma região verde, um mar verde né, lindo lindo lindo, exercício bom, mas não gente, fantástico, depois de andar mais de 3 quilômetros, nessa praia linda, nós chegamos, nós chegamos nas falécias brancas, que deram margem a vila das falécias, de longe, você fica assim impressionado, quando chegar perto você fica impressionado também, mas parece que é tão simples né, tudo que você, é uma realidade, parece ser um maior valor né, então gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês interessante, olha aqui, aqui é uma trilha, né, junto ao mar, gente, vocês tem que ver, esse mar ele é tão lindo, ele tem uns momentos que ele fica azul, que ele fica verde claro, depois ele fica cis e escuro, como que é, turquesa, como ele está agora, choveu agora, aqui a gente caiu o poró, e a água já passou, já passou, agora eu vou mostrar para vocês o caminho, primeiro, aqui ó, aqui parece uma massa, deixa eu mostrar aqui no pé, aqui, como choveu, essa areia das falécias ali, ela fica parecendo uma massa, um cal, um cimento, sabe, ela gruda no pé, agora o interessante aqui gente, eu vou fazer uma caminhada com vocês, a trilha, né, as falécias, o mar, né, e aqui, o rapaz aqui, o pai dele já está aqui há 40 anos, e eles vêm plantando as coisas aqui, porque se não plantar não dá, né, não tem jeito, então ele começou a plantar a pede de coqueiro, você vê daqui ó, esse aqui é o último pede de coqueiro grande que tem aqui, né, mas se você for buscar para lá, ele plantou muitos coqueiros, e o mais curioso, quando eu estava vindo, eu vi que tinha muito pede de coqueiro pequeno, né, e o rapaz, eu conversando com ele, ele me disse, ele falou, você pensa que isso aqui nasce sozinho? Não é não, eu estou plantando, olha só, vocês estão percebendo quantos pés de coqueiro aqui? tudo dando coco, disse que tem muito sódio nesses cocos aqui, eles não aproveitam, eles deixam cair no chão, e estraga aqui, entende? Olha só, eu falo oásis, porque no meio dessa imensidão de areia e mar, né, só existe essa mata nativa, e aqui ele foi, com muita propriedade, colocando os coqueiros, e tem coqueiros aqui, tem coco aqui no chão, e você olha assim e fala, ah, meu Deus do céu, e aqui está o bar Lagoa Azul, estamos chegando nele, se a bateria aguentar, nós chegamos lá, vou até levar um coco que está aqui no chão, que eu vi ele aqui na ida, vou levar para ver se por acaso essa água é tão salobra assim, olha aqui, ó, ninguém quer, uau, deixa eu ver, oi, aí, 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 pesadinho, outros cocos jogados e não aproveitados, e aqui é o que eles fazem aqui no bar Lagoa Azul, maravilha, tá gostando, chafinha? Lindo, né? Lindo mesmo, chegamos, é isso aí, gente, para quem quiser, bar Lagoa Azul, estamos juntos. Olha lá em cima, gente, as pessoas sobem lá para cima para ver para o lado de cima, ah, meu Deus do céu, as falécias, tem uns 30 metros ou mais, gente, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, é para terminar que a bateria está acabando, né? Vou virar aqui, que é uma mata, você entra no meio dela, aqui, olha que bonito, quer dizer, quem está aqui pertinho, acha bonito, você entende? Você que está vendo aí, talvez não ache tão bonito assim, mas é difícil vir para cá, viu? Isso aqui é um lugarzão top, assim, muito 10, a pessoa subir isso aqui, escalar, tem que ter um bom preparo físico, isso aí, gente, estamos mostrando um pouquinho da praia de Pitinga e a região.